E aí galera, olha o que a gente tem aqui hoje ó, o cliente mandou pra gente dois faróis de Iares originais pra gente fazer um trabalho, a Lana tá ali fazendo uns barulhos ali com o durex ali fazendo umas postagens ali ó, e pra quem quiser também comprar umas lâmpadas, é só chamar nós aqui tá, a gente vende os ledzinho ó, educar, 30 mil lumens, 35 mil lumens, esse aqui mesmo vai pra uma X35, ó, farol original Toyota tá galera, tirando aqui da caixinha pra vocês verem, o bagulho vem bem embalado, então aqui vai ter um produto de qualidade galera, o cliente comprou dois faróis, foi lá na Toyota, comprou dois faróis original do Iares, vou pegar ali e mostrar pra vocês genuíno de fato, mas aí ó, mesmo assim ainda não vem bem embalado não galera ó, chegou ainda com o suporte em quebrado hein, aí ó, esse aqui nós vamos ter que restaurar, então ó, mais uma atenção pra vocês, se vocês forem mandar o farol pra gente ó, ainda bem que eu tô gravando aqui, mostrando pra vocês, se não sei, o cara ia falar, pô, mandei o farol original, chegou aí quebrado, isso aí é no transporte, veio pelo correio, aí ó, chegou quebrado, não faz mal não, isso aí a gente restaura, ó, olha a qualidade do farol galera, aqui ó, Toyota, pega aqui atrás ó, Toyota do Brasil, então isso aqui vai receber diferenciado, então fica até o final do vídeo aí, que eu acho que vocês vão gostar bastante, beleza? Então, bora abrir esse farol, pra gente ver como que funciona a iluminação dele, vamos pegar a potência do sistema original antes, vamos ver como é que o sistema vai ficar depois de pronto, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Pra gente começar aqui, vamos pegar a potência de luz, ó, esse aqui é o medidor de luz, que a gente costuma medir a iluminação ali ó, a gente bota aqui aqui, nossa escala de medição ali de vezes 10, deixa eu virar a câmera aqui ó, aqui é a iluminação original dele, vamos apagar a luz aqui pra mostrar a iluminação melhor, olha aí, tem um corte bem certinho, escala de vezes 10, ó, quanto que gera, farol bom, 5.000 lux, ó, farol baixo, vamos ver o farol alto, farol alto aqui ó, ele liga independente, e aqui ó, aciona aqui ó, vamos ver lá a luz alta, ó a luz alta, bem top, quanto que gera aqui a luz alta, 7.700 lux, então só pra vocês já terem uma ideia aí de como é que funciona a iluminação desse bicho aí, consumo dele ó, alto e baixo junto, quase 10 amperes, somente o baixo, 4,64 amperes, então já ilumina bastante, se a gente colocasse aqui o nosso LED de 30.000 lumens 4.300, será que ficava bom? Vamos testar? LED 4.300 aqui instalado, observa a cor do bicho, olha aí, olha o foco também, bem legal, e a potência, será que melhoraria? Você tá louco ó, só com LED já passaria pra 16.700 lux, eu falo pro pessoal hoje, que pra melhorar a iluminação desses carros, basta aí, hoje, em questão de iluminação mesmo, potência, basta colocar um kit de LED desse aqui, que o farol vira um monstro, galera, fica muito bom, e aqui tem alguns, os macetes de instalação, pra ter um corte melhor, tem um foco melhor, dá pra gente trabalhar com a lâmpada, em alguns casos, a gente trabalha com a lâmpada de cabeça pra baixo, em alguns casos, trabalha meio de lado, em alguns casos, trabalha meio pra cima, isso aí, a gente vai ajustando, e eu tenho um vídeo, ensinando a fazer esse tipo de ajuste, beleza? Então, se vocês quiserem ver, pesquisa aí no nosso canal, como instalar LED H4 e H7 corretamente, você vai achar. Então, bora abrir esse farolzão aí, vamos ver como é que vai ficar. O que é que vai ficar? 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 Vamos lá. 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 ali as pecinhas que sobrou na mala aqui ó a gente pensa que sobrou vou botar aqui na mala os faróis estão montados já fizemos aqui uma revisão completa de arrefecimento bastante teste no sistema de faróis e o carro está pronto para ser liberado voltamos apenas um controle do alarme que está vindo dos estados unidos 800 reais galera o controle do alarme do carro que é específico dele mas é isso se inscreve no canal não esquece de deixar o like quer ver o projeto dessa arranja aqui virando f150 rap comenta aí embaixo e é nós estamos juntos comenta aí galera vamos ver se esse canal dá uma bombada que é difícil é difícil esse canal crescer